Eu acho que eu não esperava mostrar de ele aqui. Você tá gostando dele? Tá. Não sei, por que solteira, por culpa de Jonas, por culpa sua, por culpa do Rafa, do Ronaldo, sei lá, não sei. Ela sempre foi solteira, Bianca. Eu sempre fui solteira. A gente... A gente tá se conhecendo. Você tá mais? Parece. Ah, tá bom. Você também. Você também. Told you I'd let them go. And that I'll find my corner. Maybe tonight. Ah, cool. Ah, oh, oh, beata. 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 Amém. 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 Amém.